Questão 28. Magistério de Duque de Caxias, 2015. O valor de m para que a soma dos coeficientes do desenvolvimento de m vezes x menos 2y elevado a 7 seja 2187. É? Então, preste atenção aqui. A ideia é desenvolver isso daqui, né? Vamos desenvolver esse binômio por um. Não. Olha o que a gente pode fazer aqui. Imagine que eu tenho 2x mais 3y ao quadrado. Vou desenvolver isso daqui. Então, a gente tem o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, 12xy mais o quadrado do segundo, 9y ao quadrado. Beleza. Agora, eu peço a soma dos coeficientes desse desenvolvimento. Então, os coeficientes são o 4, o 12 e o 9. Vou somar isso aqui e vai dar alguma coisa. Mas, verifica se não é isso que eu estou fazendo. Eu estou substituindo o x por 1 e o y por 1. Não é isso que eu estou fazendo? Tá bom. Vou fazer isso daqui só para desencargo de consciência. A gente tem aqui 12 mais 9, 21, com mais 4, 25. Tá bom. 25. Agora, vou substituir o x por 1 e o y por 1. Então, vou ter 2 vezes 1, 2, com mais 3, 5. 5 ao quadrado é 25. Pronto. Não precisa abrir o binômio. Então, o que a gente faz aqui? Substitui o x por 1 e o y por 1. E aí, o resultado disso vai ter que dar 2.187. Teremos, então, m que multiplica 1 é o próprio m. Menos 2 que multiplica 1 é o próprio menos 2. Elevado a 7 tem que dar 2.187. Aí, você pensa logo, caraca, nas alternativas não tem nada de logaritmo. Então, vou conseguir achar uma base aqui, tal que elevado a 7 vai dar um númerozinho maneiro, um númerozinho que a gente sabe trabalhar. Pô, não vai ser o 2, porque isso daqui é um número ímpar. Então, não tem fator 2 nesse número. Pô, só posso tentar, então, o 3, porque o 5 vai ter final 5 e o 7 é um número muito alto. Vou tentar o 3. Só que a gente já sabe que 3 à 4 é 81. Não é isso? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 9 é 81. Falta, então, só multiplicar esse 81 para a gente chegar a 7 e multiplicar por 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Então, vamos multiplicar isso e vamos ver no que dá. 7 vezes 1 é 7. Olha o 7 aparecendo aqui. 7 vezes 8 é 56. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 8 é 16. Então, eu tenho 7, 8, 5, 11, 2. Beleza, é o 3 mesmo. Então, aqui vai ficar M menos 2 elevado a 7 igual a 3 elevado a 7. Presta atenção aí. Ele podia dificultar essa questão dando aqui um expoente par. Porque se fosse par, você teria mais ou menos. 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Você não vai dizer que o x é 3. Ou o x é 3, que ao quadrado dá 9. Ou é menos 3, que ao quadrado também dá 9. Então, aqui, se ele desse um 6, você tinha que ter cuidado. Como ele deu um número ímpar, temos então que M menos 2 é igual a 3. Para que isso aconteça, o M tem que ser 5, que 5 menos 2 dá 3. Então, qual é a alternativa aí? A alternativa é A. Então, valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho